Olá! Dando continuidade aos nossos vídeos da Semana Mundial de Glaucoma, falar sobre a continuação do tratamento. Falamos ontem sobre a parte de tratamento não cirúrgico, tratamento com laser, tratamento com colegio. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as cirurgias. Muita gente se surpreende quando a gente fala de cirurgia para glaucoma. Muitos pacientes têm uma ideia que não existe cirurgia para glaucoma, mesmo que já exista cirurgia para glaucoma há décadas e décadas. A cirurgia do glaucoma tem o intuito de reduzir a pressão intracular. O que você já perdeu pelo glaucoma, as lesões causadas de campo visual, a perda de visão já causada pela doença, não tem como recuperar. Muitas vezes o paciente melhora a visão porque faz uma cirurgia combinada de catarata com glaucoma. Mas não é a cirurgia do glaucoma que faz o paciente melhorar a visão, e sim a correção da catarata. E existem diversas técnicas de cirurgia de glaucoma. Em primeiro lugar, quando a gente indica a cirurgia de glaucoma? Antigamente, quando tínhamos menos técnicas disponíveis, a gente basicamente indicava a cirurgia de glaucoma nos casos de glaucoma muito avançado ou com a pressão muito elevada. Hoje já não é bem assim. Em primeiro lugar, o paciente com glaucoma de âmbito fechado. Esse paciente, em muitos casos, são beneficiados apenas da cirurgia de catarata, mesmo que não tenha catarata, porque abre o ângulo e a pressão reduz. Os pacientes com glaucoma de âmbito aberto, hoje, existem diversas técnicas cirúrgicas dentro do que a gente chama de MIGS, cirurgias microinvasivas para glaucoma. E a gente consegue ter uma redução modesta, 3, 4, menos mercúrio, com técnicas de cirurgia microinvasiva. Então, hoje, o paciente com glaucoma de âmbito aberto, praticamente todos têm indicação de fazer uma cirurgia de glaucoma conjuntamente com a cirurgia de catarata. Nos casos mais avançados, nos casos de glaucoma causado por inflamações aculares, seja por oveíte ou glaucoma diabasculares, aí nós temos técnicas cirúrgicas para reduzir mais a pressão. Nós temos a cirurgia convencional, que é a trabeculectomia, cirurgia fistulizante, que existe já há muitos anos e passou com modificações ao longo do ano, mas continua sendo padrão ouro de cirurgia de glaucoma, especialmente nos casos mais avançados, nos casos que a gente precisa ter uma redução maior da pressão. Nós temos implantes de dispositivo de drenagem para reduzir a pressão e nós temos também cirurgias a laser, como as ciclofotoscoagulações. A cirurgia de glaucoma, a indicação da técnica vai depender de experiência do cirurgião, vai depender do tipo de glaucoma, vai depender de como está a cirurgia de glaucoma, vai depender do quanto que a gente precisa baixar essa pressão. Mas sim, existe cirurgia e muitos casos realmente precisam de cirurgia. Também é importante que aquele caso que precisa de cirurgia, que não se atrase muito para a realização, pois no glaucoma a gente fala que tempo é visão, tempo é negro. Se você demora muito para fazer cirurgia, você pode ter perdas, às vezes, irreversíveis da visão. Então, hoje falamos um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico e amanhã iremos para o nosso último vídeo da série sobre a Semana Mundial do Glaucoma. Um grande abraço a todos!